Ó, aqui é o trem louco, gestão inteligente Se não aguentar com nós, é melhor sair da frente Tem a R, tem a K, meia dois englocada Conhecidos na cidade como os donos da área Tudo monitorado, olha o que eu tô te falando Quando passa na entrada o radim tá avisando Hoje é dia de baile, tudo que eu sempre quis Vem piranhar de vários fluxos, fazer o bondinho feliz Ela, 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 ela vem do parque Vem lá do capão, vem da zona sul Se envolver com os irmão Ela vem do parque, vem lá do capão Vem da zona sul, se envolver com os irmão Mas ela vem lá da baixada e sabe o que os moleque é brabo Tropa do São Luís tá com piranha pra caralho A tropa da Jacinto tá com piranha pra caralho A tropa da Cabral tá com piranha pra caralho Tropa do Pernambuco tá com piranha pra caralho A tropa do Marquinhos tá com piranha pra caralho O mais faz faculdade, o trás faz supletivo Mas o que ela gosta mesmo é de correr perigo Se tá doido, tá calmo Se tá calmo, tá lindo Pode vir da onde for Só pra dar pros amigos Ela, 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 ela Ela vem do parque, vem lá do capão Vem da zona sul, se envolver com os irmão Ela, ela vem do parque, vem lá do capão Vem da zona sul, se envolver com os irmão Aqui é um trem louco, gestão inteligente Se não aguentar com nós, é melhor sair da frente Tem a L, tem a K, tem a A2 englopada Conhecidos na cidade como os donos da área Tudo monitorado, olha o que eu tô te falando Quando passa na entrada, o radinho tá avisando Hoje é dia de baile, tudo que eu sempre quis Vem piranha de vários fluxos, fazer o bondinho feliz Ela, 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 ela Ela vem do parque, vem lá do capão Vem da zona sul, se envolver com os irmão Ela, ela vem do parque, vem lá do capão Vem da zona sul, se envolver com os irmão Mas ela vem lá da baixada e sabe o que o moleque é brabo Tropa do São Luís, tá com piranha pra caralho A tropa da Jacinta, com piranha pra caralho A tropa da Cabral, tá com piranha pra caralho Tropa do Pernambuco, tá com piranha pra caralho A tropa do Marquim, tá com piranha pra caralho O mais faz faculdade, o trás faz supletivo Mas o que elas gostam mesmo, é de porquê Caralho, mané, que barulho doidão Cidadão, está com piranha pra caralho Eu sou o Rick TDA na invocação, né? Do bonde vindo aonde for, só pra dar pros amigos Ela, 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 ela Ela vem do parque, vem lá do capão Vem da zona sul, se envolver com os irmão Ela, ela vem do parque, vem lá do capão Vem da zona sul, se envolver com os irmão Vem da zona sul, se envolver com os irmão Vem da zona sul, se envolver com os irmão Vem da zona sul, se envolver com os irmão Vem da zona sul, se envolver com os irmão Vem da zona sul, se envolver com os irmão Vem da zona sul, se envolver com os irmão